O que são ETFs? Como funcionam os ETFs? Nós compramos o ETF BOVA11 utilizando o SimulaBolsa já. Então, agora nós queremos aprofundar os conhecimentos sobre o que são esses Exchange Traded Funds, o que são esses ETFs. Então, ETF é a sigla para Exchange Traded Funds, são fundos negociados e indexados, são cotas de fundos de índices negociados no pregão da Bolsa de Valores. E a ideia dos ETFs é de uma replicação passiva do índice, ou seja, eles replicam a carteira teórica de algum índice, como os fundos indexados. O objetivo ao investir em um ETF é investir em uma cesta grande de várias empresas. Então, ao comprar somente um lote de 100, de um ETF BOVA11, você está investindo nas empresas com maior liquidez dentro da Bolsa B3. Então, o objetivo é que o seu desempenho fique o mais próximo possível do desempenho do índice. Se o Ibovespa subiu, se no noticiário apareceu que o Ibovespa subiu 3%, significa que você teve uma margem de lucro, se você quiser vender depois, de 3%. Ou seja, que aumentou o valor do seu ETF, do preço do seu ETF em 3%. Se caiu 3%, significa que você também perdeu momentaneamente. Você só perde se você vender o ETF naquele dia com essa queda. Você pode também aguardar e no longo prazo verificar que o ETF, com o crescimento das empresas, teve um bom desenvolvimento. Então, a principal diferença é o fato de terem suas cotas listadas no pregão. Às vezes, se você quiser comprar cada uma das empresas, cada uma das ações que estão dentro do ETF BOVA11, você terá uma taxa de corretagem que vai ser alta, custos com emolumentos. Então, essas despesas, esses custos com liquidação, vão afetar a sua margem que você terá de lucro. E os ETFs são uma boa forma de investimento em renda passiva. Se você investir ao longo de vários anos em ETFs, você está investindo de forma passiva, em uma cesta bem diversificada, de várias ações com alta liquidez. É um ETF como o BOVA11 bem líquido, você pode vender. Alguns ETFs são menos líquidos, como os MAU11, que é de empresas de pequena capitalização. Mas ETFs como o BOVA11 possuem alta liquidez, você pode vender a qualquer momento que precisar. Bom, a questão é que, como é um mercado de renda avaliado, você deve pensar sempre com um investimento para o longo prazo. E, neste caso, se não é o seu intuito avaliar empresas, se não é o seu intuito analisar os balanços de cada uma das empresas, analisar os noticiários e acompanhar o desenvolvimento dessas empresas, dos seus projetos, analisar o parecer de auditoria, por exemplo, as notas explicativas, se não é esse o seu intuito, você pode investir em um ETF. Então, você tem uma carteira bem diversificada de empresas, comprando apenas um lote de 100 ações, um lote de 100 para um BOVA11, por exemplo. Então, esses ETFs são listados na Bolsa. O BOVA11, por exemplo, é o mais conhecido, o mais utilizado. O nome oficial é iShares Ibovespa Fundo de Índice. Ele é administrado pela gestora americana BlackRock e procura replicar a carteira do Ibovespa, o principal índice de ações da Bolsa brasileira. Ele tem uma correlação de Pearson bem próxima de mais um, ou seja, há uma correlação muito forte com o Ibovespa. Se o Ibovespa cresceu, o BOVA11 cresceu muito próximo em termos de valorização. A taxa de administração é de 0,54% ao ano, então você paga esse valor sobre o montante que é administrado automaticamente por esse fundo de índice. Então, nessa carteira, ao comprar um lote de 100 de BOVA11, você automaticamente está investindo em Itaú, a empresa com o ITUBE4, código ITUBE4, Navalho, Vale 3, Bradesco, que o ticker ou código é PBDC4, Petrobras, ações ordinárias, PTR3 e ações preferenciais, PTR4. Então, são empresas que possuem alta liquidez, que fazem parte, que possuem um bom percentual do Ibovespa e, portanto, também fazem parte do índice ETF BOVA11. Um outro ETF é o BRAX11, é o iShares IBRX Índice Brasil, ou IBRX100, fundo de índice. Esse fundo também é administrado pela BlackRock e, enquanto o BOVA11 segue o Ibovespa, que o BRAX11 acompanha o desempenho de outro índice de ações, é o índice IBRX100. Esse índice é um indicador composto pelos 100 papéis mais negociados na Bolsa, ou seja, as 100 empresas que possuem maior negociação de compra e venda diárias na Bolsa de Valores, B3, são as empresas que fazem parte desse índice IBRX100. Se uma empresa deixa de ser negociada, ela passa a não fazer mais parte desse índice. Portanto, é uma boa forma também de renda passiva. Ao comprar um lote de 100 de BRAX11, você está comprando 100 ações, fazendo parte de 100 papéis, de 100 empresas negociadas na Bolsa, ou seja, das 100 empresas mais negociadas da Bolsa. A taxa de administração também é baixa, 0,20% ao ano, mas é um índice que não tem tanta liquidez para compra e venda como o BOVA11, em comparação com o BOVA11. O outro ETF, Exchange Traded Fund, é o PIBB11. Esse PIBB11 é o fundo de índice Brasil, 50, Brasil Cracker, e ele foi o primeiro fundo de índice do nosso mercado de capitais, do mercado brasileiro de ações. Ele foi lançado em 2004 pelo BNDES, é administrado pelo Itaú e o objetivo dele é replicar o desempenho do IBRX50, que é um indicador composto pelos 50 papéis mais negociados da Bolsa. Ou seja, se o BRAX11 possui as 100 empresas mais líquidas da Bolsa, o PIBB11 é composto pelos 50 papéis mais negociados da Bolsa. E a taxa de administração dele é de 0,059% ao ano. Há diversos outros índices, como o SMOL11, para investir em empresas com pouca capitalização, empresas de baixa capitalização, com pequeno patrimônio líquido, comparado com as Blue Chips. As Blue Chips seriam as empresas mais líquidas, com um grande volume de negociação. Então, para investir em empresas que já têm um porte médio, de baixa ou média capitalização, você pode investir no SMOL11. Você pode investir em empresas como Amazon, Google, Facebook, aqui do Brasil, por meio da compra do Exchange Traded Fund IVVB11. É um fundo de índice também, um ETF, que é negociado na Bolsa Brasileira. E esse fundo de índice representa as 500 ações que fazem parte da Standard & Poor's 500. São as 500 empresas mais negociadas na Bolsa Americana. A Bolsa Americana é bem mais desenvolvida. Quando eu lá estive fazendo meu pós-doutorado no MIT, tive a oportunidade de ver na prática que eles possuem muito mais ETFs. Eles possuem ETFs para as empresas mais limpas, para as empresas mais sustentáveis, para as empresas de segmentos de tecnologia. Então, há diversos fundos que procuram um conjunto de empresas já. Dentro de uma carteira, você pode investir nesse conjunto de empresas comprando um determinado índice na Bolsa Americana. Os ETFs possuem muito mais tradição na Bolsa Americana, porque é um mercado de capitais bem mais desenvolvido. No Brasil, esse mercado tem se desenvolvido rapidamente, apesar de não ser tão maduro como o mercado americano, mas é uma ótima forma de entrar na Bolsa, de dar um primeiro passo, de comprar um conjunto de empresas ao comprar um lote de 100 de um desses ETFs apresentados. Então, esses são os ETFs, ou Exchange Traded Funds.